Olá, alunos e alunas do Objetivo. Tudo bem com vocês? Vocês que prestaram a prova da Unifesp, o professor Sidney está aqui para corrigir as questões. E aí, vocês gostaram da prova? Eu particularmente gostei muito da prova da Unifesp e vou dizer por quê. Porque neste ano, todos os vestibulares que a gente vinha fazendo até agora, pareciam uma grande repetição. Todos eles com questões sociais, raciais, ambientais, mas todos, 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 parecia assim uma grande repetição que eles tinham combinado todas as provas. Questões ambientais, então, foram assim as que mais caíram. Então, chega uma hora que fica um pouco cansativo até mesmo para o aluno que presta mais de um vestibular, não é mesmo? Vai lá, nossa, esse texto de novo, nossa, esse texto de novo. E até fica um pouco confuso, porque ele prestou um outro vestibular, leu um texto parecido, aquele texto que ele leu pode interferir na leitura desse novo texto. O texto, os textos da Unifesp foram diferentes. Claro que existia ali alguma preocupação social, existia um debate social também, mas eu achei bastante interessante. Então, nós vamos dar uma olhada nos textos e vocês vão ver por quê. Eu vou dizer por quê eu achei bastante interessante. Mas a primeira questão que nós vamos ver, ela não estava dentro da prova de inglês, não. Ela estava dentro da prova de português e era um cartoon. Aliás, isso tem acontecido em vários vestibulares, não é mesmo? Questões em língua inglesa dentro de outras disciplinas, abordando outras disciplinas. É a interdisciplinaridade funcionando nos vestibulares, correto? Então, era uma questão sobre interpretação e por isso estava na prova de língua portuguesa. E a questão era sobre essa charge aqui, sobre esse cartoon, né? Que saiu no The New Yorker, né? Nessa data, 10 de 3 de 2019. Então, você vê uma foto bastante antiga, né? Inclusive, as cores utilizadas, as cores escolhidas, são para justamente enfatizar, né? Que isso é do século XIX, alguma coisa assim. A mulher segurando uma vela na mão, dizendo que não havia eletricidade ainda na casa. E chega uma moça, né? A lua lá do lado de fora, indicando que é noite. E você tem... You said you'd be home half a candle, né? Então, você disse que estaria em casa na metade da vela. Ou seja, a vela já havia queimado quase todinha, né? E a moça não havia chegado. Chegou ali quando estava a vela no finzinho, então. Ela se atrasou da chegada dela. Mostrando, então, ou sugerindo que antigamente, né? Os pais controlavam o horário da chegada dos filhos, né? Se não tivesse relógio, era pela vela, né? Então, era isso. Ok. E aí, a questão, né? Depreende-se do cartum que a moça chegou tarde em casa, descumprindo o horário que havia combinado com a mãe. Perfeito? Sim, então, uma questão relativamente fácil aí sobre esse cartum. Bem, já as questões seguintes, né? Que vão da 16 a 25, um grande número de questões aí, são sobre um texto igualmente grande. Então, um número grande de questões sobre um texto grande. Então, a Unifesp faz um pouco disso, né? A Unifesp, ela coloca um texto grande, várias questões, e às vezes coloca também uma charge e uma única questão, né? Acho que existem duas aí nessa situação. Esse que caiu na prova de português e o final, né? E olha só, esse é um texto até que bacana, né? Você, vamos dar uma lidinha no primeiro parágrafo para lembrar do que se trata? Então, ele fala de como as coisas mudaram. Você podia torcer para o Manchester United sem ser morador de Manchester, nem sem ser originário de Manchester. Você poderia debater vários assuntos, política, seja lá o que fosse, com os amigos, sem haver conflito. Ah, como os tempos mudaram. Então, é um texto que fala desses tempos difíceis que nós estamos atravessando, em que tudo vira razão, motivo para discussões, para conflitos, para inimizades. Isso tudo causado aí principalmente pelas redes sociais. Então, esse constante, infinito debate, as pessoas ficam, ah, mas eu acho isso, eu acho aquilo, eu acho aquilo outro. Então, eles fazem aqui uma grande análise desse assunto. Mas esse texto é apenas uma parte dessa análise, é uma introdução desse momento cheio de conflitos em que tudo causa polêmica, tudo causa polêmica, né? Então, se a pessoa espirra e o outro fala saúde, né? Então, isso já vira, ah, mas dizer saúde para o outro é falta de educação, porque você está chamando a atenção dos outros que nem perceberam que ele havia espirrado, você está chamando a atenção de várias pessoas, né? Para ele, coitado, que espirrou. Ele fala, não, não é falta de educação, é porque você está desejando saúde para aquela pessoa. Ah, então, se você está desejando saúde para aquela pessoa, você está chamando ela de doente? Então, isso vira, né, um conflito infinito, né? E daqui a pouco as pessoas estão se estapeando, né, por conta daquilo. Estapeando, no modo de dizer, mas estapeando lá nas redes sociais, né? Então, um texto que fala, né, a respeito disso e ele termina, né, ele termina aqui com o último parágrafo dizendo assim, olha só. Our work, né, eu gostaria de pegar aqui a partir do our, tá? Então, vou destacar aqui para você, aqui, está vendo? Our work may suggest that while attitude change is hard one, providing facts, statistics and citations for one's arguments can convince people to change their minds. So, o importante, né, se você realmente está querendo mudar a opinião de alguém, então você tem que fornecer dados, você tem que fornecer argumentos, você tem que fornecer estatísticas. Se bem que em outro momento do texto ele fala que mesmo com dados, mesmo com argumentos, mesmo com estatísticas, tem pessoas que não se deixam convencer, né? Que duvidam de tudo, o tempo todo, né? Duvidam de todas as informações, o tempo todo. A gente tem que verificar, muitas vezes essas informações são duvidosas mesmo, né? E o importante, né, gente, é manter o equilíbrio, né? Tudo é uma questão de manter a mente esperta, a espinha ereta e o coração tranquilo, né? Como diz Walter Franco. E você tem aqui ainda mais um... Nossa, o texto não é... não parava por ali, não, 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 desculpa, ele tem mais ainda, né? Just be nicer. Ah, aliás, esse parágrafo, sim, é o que termina, e ele é bem legal, olha. Just be nicer, seja mais legal, né? Finalmente, é mais fácil de ser feito, mas vamos tentar, vamos tentar, vamos tentar ser mais respeitados e atentados para os outros. Nós devemos fazer isso, não só por virtuos, mas porque o mais que criamos esse tipo de climato, o mais open-minded e intelectualmente flexível nós vamos todos serão inclinados para ser. And then, hopefully, collectively, we can start having more constructive disagreements, even in our present very difficult times. Ah, bacana esse último parágrafo, né? Que ele diz aí, vamos tentar ser mais respeitosos uns com os outros, né? Mais atento à posição do outro, ou seja, entender o que é a posição do outro, sem necessariamente querer contradizer, né? Não somente por ser, por uma questão de virtude, né? Mas para criar um clima menos conflituoso, para criar um clima menos agressivo, né? E aí a gente pode ser intelectualmente flexível, ter a cabeça mais aberta, né? E ter discussões, mesmo que as posições sejam diferentes umas das outras, né? Ter discussões mais produtivas, né? Então não fica aquela guerra, não, eu estou certo, não, sou eu que estou certo. No final das contas, ninguém está certo. A grande verdade é que ninguém nesse mundo tem absolutamente certeza de nada. Então, para que brigar, não é mesmo? Bem, esse foi um texto bem bacana, espero que vocês tenham curtido a leitura dele, né? E aqui, então, vai a questão, que diz Então, o primeiro e o segundo parágrafo mostram exatamente isso aí da alternativa C, né? Que são as formas, né? Nas quais questões ou divergências sem importância, né? São tratadas hoje em comparação ao que era antigamente. Então, uma discussão que, de repente, antigamente era sem importância, hoje vira um conflito, uma briga, né? Depois, a próxima questão dizia assim Os trechos, é, os trechos When your colleague pronounces that wearing a face mask in public is a threat to his liberty E when you see that one of your friends has just tweeted that Actually, all lives matter, no terceiro parágrafo Então, são dois trechos que ele fala, né? Quando alguém, por exemplo, posta, né? Que, ah, usar uma... Ser obrigado a usar uma máscara em público é uma ameaça para a minha liberdade Ou quando alguém posta alguma coisa do tipo Não, peraí, todas as vidas importam, né? Nossa, isso já vira, né? Uma questão de debate E aí, no terceiro parágrafo, você tem Exemplificam a facilidade com que diferenças de opinião têm se transformado em discórdia grave, né? Então, ah, usar máscara é uma ofensa à liberdade Não, usar máscara é necessário, não A ofensa à liberdade, não Então, vira uma discórdia grave De acordo aí com a alternativa D, ok? A justificativa lá E vamos para a próxima questão Olha lá No fragmento do terceiro parágrafo que diz When you see that one of your friends has just tweeted That actually all lives matter The underlined word can be replaced with no changing meaning by Indeed Então, a palavra actually, que significa na verdade É um falso cognato, inclusive, né? Parece atualmente, mas não é Então, actually significa na verdade E o sinônimo dele é indeed Então, outra característica, né? Da Unifesp, parecida com a Unesp, né? Faz questão de vocabulário também Eles fazem questões sobre vocabulário Então, a alternativa A Para essa indeed e actually são sinônimos Depois, the expression before you know it Não, uma expressão inteira agora Before you know it, né? Antes de você saber Poderia ser interpretada de acordo com a alternativa B Earlier than you realize Ou seja, antes de você perceber Então, antes de você saber Ou antes de você perceber São aí sinônimos Alternativa D A próxima diz assim No fragmento do quarto parágrafo Those of us more inclined to couple See them as inextricably related to a broader matrix of factors The underlying terms refer to most specific to contentious issues Então, esse them lá no texto Se refere a assuntos ou questões contraditórias Ou até mesmo conflituosas, né? Questões conflituosas, questões polêmicas Alternativa E Depois, no trecho do quarto parágrafo Whereas Those more predisposed to decouple Prefer to consider initial in isolation No termo sublinhado Ele dá a ideia de contraste Então, letra C Whereas Que significa por outro lado Enquanto isso Enquanto que Ao passo que Então, ele dá a ideia de conflito E você vê que nessas duas últimas questões Ele explorou duas palavras que apareceram lá no texto Olha aqui, ó Que foram Couple e decouple Couple e decouple Que é o que causa muitas das discussões na internet Os couplers, né? Eles tendem a juntar o assunto que eles estão vendo A questão que eles estão vendo Com um âmbito maior, né? Então, ligam uma determinada questão Com tudo que está acontecendo no planeta E os decouple Eles tendem a ser mais pragmáticos Ou seja, estou falando dessa questão E não de outra, né? Então, porque senão a discussão fica muito grande também Claro que as coisas têm a sua relação uma com a outra, né? Mas tem alguns que levam isso às últimas consequências Então, letra C aqui Para essa questão E The subtitle that most closely represents the content of the fifth and the sixth paragraph Então, o subtítulo que representaria mais os assuntos O conteúdo do quinto e do sexto parágrafo São letra B, né? The role of facts and disputes Que eu até li um trechinho para vocês, né? Então, os fatos, as estatísticas, os dados Qual é o papel que eles têm, né? The role in disputes Ou seja, nas questões, nos conflitos Letra B Depois, no trecho do último parágrafo We will be inclined to be Então, we'll be inclined da ideia de possibilidade, né? Estaremos inclinados D de dado E A última aqui, né? It's an explicit opinion by the author of the text É uma opinião explícita do autor do texto Que People's convictions tend to exert considerable influence on their appreciation of an issue Ou seja, as convicções pessoais de cada um Tendem a exercer uma considerável influência No jeito que elas consideram na análise, né? De cada questão Ou seja, quando eu estou analisando uma questão A questão, por exemplo, usar máscara ou não usar máscara A despeito de existirem fatos, dados, estatísticas As pessoas deixam-se levar principalmente Não por esses fatos, pelos dados e pelas estatísticas Mas por suas convicções pessoais, né? Convicções subjetivas, convicções políticas, convicções religiosas Sempre estão influenciando Inclusive, uma coisa bacana que o texto fala, né? É que as pessoas precisam começar a rever as suas convicções, né? Então, precisa rever Para você conseguir ter uma opinião diferente Você precisa rever as convicções Os problemas não estão nos dados, nas estatísticas Os problemas estão nas convicções, né? Ok E depois, um outro texto aqui já, né? Em forma de cartaz Coisa diferente aí que aparece para vocês, né? Let's work it out Vamos resolver, né? Vamos achar uma solução E ele todo, né? Fala das formas em que você pode resolver conflitos, né? Então, essas frases que estão em amarelo São as mais imediatas, né? Reach out, né? Ou seja, dê abertura, chegue, aproxime-se do outro, né? Engage in a conversation Seek to solve the problem, né? Busque a solução do problema Open up, né? Se abra Listen intently, né? Escute o outro com vontade Voice solutions, né? Então, expresse soluções And on a good note, né? Termine com um bom comentário, né? E aí, as explicações As pequenas expansões aí Que são dadas, né? Vamos ver ali o que ele perguntou sobre isso A afirmação da figura que melhor dialoga com o conteúdo do último parágrafo do texto de Christian Jarrett É, então, o conteúdo do último parágrafo O último parágrafo diz ali comigo Lá está vendo a letra E, né? Resolve, aliás, né? Ele diz na letra E Aliás, olha, tudo aí, né? É um acróstico, né? Então, resolve, né? Então, reach, engage, seek, open, listen, voice e end Esse último parágrafo do end Agree to the solutions Give a compliment And shake hands Então, concorde, né? Com a solução Cumprimente o outro E aperte as mãos E o parágrafo que melhor dialoga com isso, né? É aquele que diz assim Listen to the other persons A letra A, né? Listen to the other persons So that you understand their point of view Então, no momento em que você está pedindo Para a pessoa concordar com a solução Cumprimentar Para você apertar as mãos Então, o que você quer é isso, né? Que você escute o outro E entenda o ponto de vista do outro Letra A Muito bem, pessoal Espero que vocês tenham Se dado muito bem nessa prova Espero que vocês tenham gabaritado, ok? Professor Sidney se despede por aqui Bye, bye